Bom dia, bom dia galera de Itapifoca, pessoalmente estou com o Bag Boy, o sucesso aqui da loja Uco Confecções Fala um pouquinho aí, Bag Boy Olha, tamo junto e misturado aqui, Bag Boy Barrigudo do Luar Oficial, é show papai Cuida gente, venha visitar aqui a lojona aqui, sucesso de Itapifoca papai, não tem pra ninguém Bag Boy mais Barrigudo do Luar Oficial, é show papai, cuida galerinha, sucesso aqui, é show Venha, venha pra acertar, a loja está de portas abertas, esperando vocês aqui Uco Confecções, o melhor da cidade da bola papai, não tem pra ninguém, não tem preço e qualidade Parcela no cartão, faz pizza, é show Lojazinha aqui, 100% original, produto de qualidade aqui, só é excelente Aqui é o Barigudo Oficial, tamo junto misturado com o Barigudo Oficial É show papai, uma vez galera Fui Tchau